Oi, gente! Começou no vlog de noite, quase 11 horas, assim, que a Maria não dormiu e eu resolvi começar hoje. E amanhã é quarta-feira e vou dar vídeo de faxina pra vocês. Faz dia que eu não faço, né? Vai ser só de faxina. Já vou começar, tipo... Eu falei só de faxina, mas vai ser um vlog com faxina. Vai ser mais ligado com faxina, que faz dia que eu não faço. E tem bastante gente me falando, vamos fazer. E vamos ter uma leitora falando pra mim. Andréia, abraço, beijo. Eu vou fazer, gente. Obrigado. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, agora eu vou tirar esse lixo aqui da cozinha que tá transbordando. Vou arrumar a minha cozinha, ó. Que é só limpeza, é fastidio matinal. Que eu tô fazendo agora de manhã. E não sei se vai mostrar, é 9h54. 9h55, acabou de mudar. Eu vou limpar aqui tudo. Eu organizo tudo primeiro pra depois começar a fazer almoço, gente. Eu sou dessas, eu não gosto de fazer nada com bagunça. Linda, não pode tirar o sapato, tirou o chinelinho. E eu gosto disso. Fazer almoço com a cozinha toda limpinha. Ó, esse fígado de boi que eu vou fazer hoje. E vou mostrando pra vocês. E vai ser a última coisa que eu vou fazer. Eu só vou... Ah, eu ia mostrar o banheiro, gente. Como ficou. Ó, o banheiro ficou assim, gente, ó. Fazer assim só pro Mariana entrar rápido. Ó, ficou limpinha, ó. Passei álcool no chão, eu passo, gente. Todo dia eu passo. Aí eu vou deixar assim pra dar banho nela. E agora eu vou arrumar minha cozinha. Tirar o lixinho dali. Vocês vão ver. Vamos lá, gente. Acho que eu vou... Deixa eu filmar. Deixa eu filmar. Deixa eu filmar. Deixa eu filmar. Meninas, terminei, ó. Como vocês podem ver. Eu deixo tudo assim, todo dia. Tudo limpinho, gente, ó. Abri até o fogão aqui. Ó. Vou começar a fazer almoço. Cuidado, filho. Ó, comecei a fazer almoço. Tá tudo limpinho. E, ó. Ó que fora como ficou, gente. Gente, tá um vento aqui, você não tem ideia. Ó, ficou assim a área. Não fica mais limpo porque já... Antes eu não lavava direto, né? Deu uma encardida no piso. Mas agora eu tô lavando todo dia. Ó o vento, gente. Só tão vendo aqui. Ó, pra você. Ficou tudo limpinho, ó. Aqui, ó. Todo mundo tá limpinho. Todo dia, né? Tá assim. Uma faxina todo dia, né? Ó o vento. Ficou tudo limpinho. Ficou tudo limpinho. Aí eu tô com essa sapatilha, né? Porque meus chinelos estão todos arrebentados. Aí o lixo eu vou deixar ali que depois eu jogo. Não vou jogar agora. Ó, gente. Aí eu coloco o colchão aqui enquanto eu faço almoço. Marília e eu fazendo almoço, né? Que ele fica ali. Olha se você tá vendo o desenho, gente. Gente, então, esse foi o vídeo de faxina, né, que eu tanto queria, fazia tempo já que eu não fazia. E depois desse vídeo eu vou começar a gravar um vlog, que mais tarde eu acho que vou lá em cima, não baixar. Daí eu vou gravar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa faxininha minha, matinal. Se você ainda não esquece do meu canal, se inscreva, né, ative a notificação pra receber os vídeos de primeira mão. Beijos, tchau.